Começou hoje pela manhã no Supremo Tribunal Federal a audiência pública que debate o uso de depósitos judiciais no custeio de despesas públicas, convocada pelo ministro Gilmar Mendes. O repórter Gabriel Ciafreia acompanha os trabalhos e ao vivo tem as informações. Boa tarde, Gabriel. A primeira parte da audiência já terminou? Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Terminou sim, viu? A audiência foi suspensa agora há pouco. Até o momento, 15 expositores já falaram sobre a utilização desses depósitos judiciais por parte do Poder Executivo para quitar aí alguns débitos referentes a algumas decisões judiciais. O ministro Edson Fachin também participou da audiência. Vamos acompanhar como foi a abertura. Ao todo, 40 expositores, entre eles representantes dos estados, municípios, da União, de bancos e de confederações, têm 10 minutos para se manifestar a favor ou contra o poder público utilizar depósitos judiciais, inclusive em processos que envolvam somente particulares, para pagar débitos referentes a decisões judiciais. O caso em questão foi autorizado por meio de duas leis criadas no estado do Rio de Janeiro. O relator, ministro Gilmar Mendes, convocou a audiência para ajudar na elaboração do voto nesse processo do Rio de Janeiro e também de outros processos semelhantes que estão no Supremo Tribunal Federal. As experiências e impressões que poderão dividir conosco sobre esse tema, tão cheio de variáveis e complexidades, certamente serão muito importantes para que possamos compreender cada um desses aspectos. Em especial, ocorrem nos questionamentos práticos contra os seguintes pontos. A forma de contabilização pública nos montantes relativos aos depósitos judiciais. O tratamento orçamentário dos depósitos judiciais. Os limites em termos de valores que devem ser observados pela legislação estadual. Os riscos implicados nessa estratégia normativa, especialmente em relação ao problema do endividamento estadual. E a audiência será retomada a partir das duas horas da tarde aqui no Supremo Tribunal Federal e também será transmitida pela rádio e TV Justiça. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel.